Mas afinal, qual é a mesma importância de definição do regime tributário para quem está começando a empreender? Vem comigo neste vídeo para você entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Sabe o que acontece com a maioria dos empreendedores? Vocês começam a empreender e lá na frente começam a questionar, por que eu estou pagando esse imposto? Eu não compreendo, por que eu estou pagando tanto imposto? Sabe o que aconteceu? Não foi dada a devida atenção desde o início. Isso chama-se olhar para os fundamentos da tributação, para poder identificar qual é a melhor tributação específica para o seu negócio, para quem está iniciando o negócio. Como você pode se estruturar da forma adequada para obter a melhor tributação? Uma vantagem que pode se tornar uma vantagem competitiva, mas fazendo tudo dentro da lei. E isso pode ser feito através do apoio de profissionais. Profissionais que possam auxiliar você, para que você possa obter acesso a informações importantes. E com isso, tomar as decisões de forma segura. Desta forma, você terá sim a possibilidade de alcançar a melhor tributação para a sua empresa. Se você necessitar de apoio profissional, nós podemos ajudar você. Basta você acessar o link aqui abaixo, na descrição do vídeo, informando o seu telefone e também o seu e-mail. A nossa equipe vai entrar em contato com você, informando como nós podemos ajudar na sua jornada empreendedora. Agora comenta aqui, o que você achou desta informação? Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece. Aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar esta informação como forma de promover um bom e saudável debate. ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei neste vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar no próximo vídeo.